O que está orando, está clamando ao Senhor? O que está cantando, está louvando ao Senhor? Jesus merece tudo aquilo de melhor, por isso eu gosto de louvar o meu Senhor. Para ser crente é preciso sacrifício, Jesus conhece as nossas necessidades, seu coração tem que estar sempre com Cristo, sem ódio, sem mentira e sem vaidade. Jesus é meu e também pode ser seu, aceita Cristo e seja um filho de Deus. Jesus é meu e também pode ser seu, aceita Cristo e seja um filho de Deus. Gosto de ouvir a mensagem do Senhor, gosto de ouvir a pregação de um pastor. Não sei pregar, não sei orar, só sei falar, gosto de tudo o que pertence ao meu Senhor. Gosto de ver a igreja se alegrar, de muitas bênçãos de Jesus vamos ganhar. Jesus é meu e também pode ser seu, aceita Cristo e seja um filho de Deus. Jesus é meu e também pode ser seu, aceita Cristo e seja um filho de Deus.